Me trajei, já deixei o crocodilo, descansa embaixo do coqueiro Já passei no gordão, já mandei o disfação, tá na ego o cabelo Resgatei o tigre abastecido e ração pra buscar o parceiro Percebi que as mandracas só jogam se tiver motor e dinheiro Então bota os tratosão na pista, os que assombra em solo paulista O desejo de várias bandido, pesadelo desses coxinha Desenvolto só marcha pra cima, tom do toque rei da bruxaria Elas chamam de amor de vida, mas não era assim nas antigas Resgatei meu cartão black, liguei o Kaipleck Que até atendente sorriu Comprava na 25 e hoje na Lacoste eu deixei 25 mil Comprei até uma pretona, vulgo africana com o sobrenome Twin Mas não sou eu que tô no toque não Deixei um brother piloto pra mim Ainda lembro da minha bike Toda equipada com guidão de moto Corri pra caramba sem perder o foco Hoje o cavalão de Troia é o que toque Nem posso, nem posso Sempre roletando na minha quebrada Sendo inspiração pra toda molecada Geladeira cheia, comida na mesa Aquele pai só quer saber se a minha roupa é de marca ou falsa Uh, 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 uh Que vende um país estrangeiro Já passei a má fase, enfrentei o medo Eu nunca fui herdeiro Resgatei o tigre abastecido Dei ração pra buscar o parceiro Percebi que as mandraga que joga pra quem tem motor e dinheiro Me trajei, já deixei o crocodilo, descansa embaixo do coqueiro Já passei no gordão, já mandei o disfarção, tá na rega o cabelo Resgatei os tigre abastecida e ração pra buscar o parceiro Percebi que as mandraga só joga se tiver motor e dinheiro Então bota os tratosão na pista, os que assombra em solo paulista O desejo de várias bandido, pesadelos desses coxinha Desenvolta o som, marcha pra cima, dando toque reita a bruxaria Elas chamam de amor de vida, mas não era assim nas antigas